Salve, salve abençoados! Rapaziada, essa semana eu vou fazer um conteúdo aqui falando sobre o aplicativo Log, isso mesmo. Um aplicativo que eu fui cadastrado, pra fazer o que? 6 anos que eu sou cadastrado nesse aplicativo. Então, essa semana fez 6 anos que eu sou cadastrado nele, eu não tenho rodado nele ultimamente, mas reinstalei ele e vou gerar um conteúdo aí, beleza? Fica comigo e vamos pra cima. Aí, rapaziada, instalei ele, tá? Vou começar aqui hoje. Cheguei aqui agora pra finalizar um serviço aqui próximo do correio e liguei ele aqui. Aí, rapaziada, olha, liguei aqui, mano, pra você ver, ó. Já caiu um pedidinho aqui do aplicativo, aqui no Largo do Machado e eu estava aqui próximo do 29. Finalizei um trampo ali no correio que eu fui fazer um envio e aí, ó, liguei, ó. Depois que eu finalizei meu trampo, estava livre, liguei. Não adiantava eu ficar com ele ligado sem estar livre, mano, porque muitas das vezes toca, você fica naquela, naquela, né, neurose, aceita ou não aceita e aí pra você aceitar e travar o trampo do cliente e atrasar o cliente, mano, eu não aconselho pra ninguém, beleza? Cheguei no seu local. Ok, cheguei. Fala pra mim seu nome e sobrenome. É Tatiana Lacerda. Tatiana Lacerda. Deixa eu só segurar aqui na alcinha. Ah, deixa eu colocar uma rei aqui. É, se não tiver problema... Tá tendo dois. Isso, isso. Vídeo, isso mesmo. Ok? Ok. Então conferimos o endereço, tô dando continuidade, tá bem? Tá bom, então. Obrigado. Valeu, garoto. Tchau, boas vendas aí, Deus abençoe. Tchau, tô de formato da Bahia. Ok, brigadão. Aí, rapaziada, ó, coletei aqui. Aí, olha, o aplicativo tem a opção aqui, ó, ponto B, que é o local do destino. Aí tem aqui detalhes, que é do ponto A, que vai aparecer aqui as informações, ó, do ponto A, que eu já fiz a retirada aqui, e o ponto B. E aqui aparece essa terceira opção, que é o local de destino, ponto B. Aí o que eu vou fazer? Vou clicar nesse mapinha. Quando eu clicar nesse mapinha, ele vai abrir, né, aqui tá configurado pro Google Maps. Ele vai abrir o Google Maps. Meu Google Maps tá todo assim marcado, é porque... Boa tarde. Boa tarde. É porque eu deixo tudo salvo, os locais que eu passo. E aí agora eu vou clicar aqui em Rota. Cliquei em Rota. Eu sempre vou clicar aqui, ó, Fixar. E aí, vou clicar em Iniciar. Tá me dando aqui, ó, 8km.1, 16 minutos. 16 minutos. Só que eu ainda vou ir até a moto, né, a minha moto tá parada ali na rua lateral. Eu vou, mais ou menos, ter mais ou menos 2 minutos até a moto. Então, 20 minutos. 16, 17, 18. Cheguei na moto, vou botar capacete, vou destravar a moto. Vou colocar a mercadoria no baú. 20 minutos. Então, esse vai ser o meu tempo de trajeto. 20 minutos até o ponto B, se não tiver nenhum imprevisto. Beleza? Então, meter marcha aqui e acompanha aí. Aí, rapaziada, ó. Cheguei aqui no local, em Copacabana. Beleza? Ok, cheguei. Fazer um outro procedimento. Abrir aqui. Cadê o cara? Abrir aqui o cara. Ele vai abrir. Ó. 14, tô no 14, percebeu, ó. Tô no 14. E aí, muitas das vezes, pro cara segurar o tempo de espera, o que que o cara fazia? O cara já dava logo, cheguei. Né? Já dava, cheguei ali. Ah, já tô no prédio, dá o cheguei. Só que tem cliente que reporta isso, né? Ah, o rapaz nem chegou aqui ainda, já deu, cheguei. Então, ó. Aguarda. Fala, meu queridão, com licença, boa tarde. Eu tô com encomenda pra dona Vívia. Aí, ó. Cheguei aqui. O porteiro aqui falou que ele tá autorizado a receber. Tô dando, cheguei, ó. Cadê? Cheguei. Qual o seu nome, sobrenome? Lorival Calisto. Ou você quer levar lá? Seu Lorival Calisto. Aí, isso aí, seu Lorival Calisto. Agora, deixa eu dar o quezinho. Parece que é só a bolsa mesmo, né? Essa bolsa. Isso. Seu Lorival. Nesse quadradinho branco, faz uma rubricazinha aí. Dedinho pra lá e pra cá, aí. Me entregou uma bolsa. Show de bola. Muito obrigado. Aperta o azulzinho. Valeu? Sim. Show de bola. Já foi. Obrigado, tá? Ó, ele deu o quezinho aqui. E a tela vem pra esse sistema aqui, ó. Chegada no local, saída no local. Chegada no local, 15 e 45, saída 15 e 56. Chegada no local, é 16 e... Obrigado. Obrigado. 16 e... 40... Cadê? E 35. 16 e 36. Aí o cara fala pra esse... Pô, mas como que... O que foi isso? É... Botafogo... Não. Catete, Copacabana. Como é aqui, aqui já é o arpador. Então, deu um trajeto aí de 8... 8, 9 e pouco. 9 e 200. Finalizei aqui. Deixa eu só ver se tem alguma rota na tela. Porque muitas das vezes fica aquelas rotinhas agora, ó. Nesse novo sistema. Ó. Fica as rotas na tela, ó. Se tiver alguma rota aqui menos de... De 2 km. Eu aceito aqui e vou lá buscar. Se tiver menos de 2 km. É, tem um aqui 4 km. Deixa eu só ver. Botafogo, Barra, ó. 4 km. Eu falei 2 km, né? Mas... 4 km não tá tão... Tão longe, não. Deixa eu ver se ela veio... Aqui pra tela. Só prender o telefone aqui. Se ela veio pra tela, eu vou lá buscar. Aí, rapaziada. A rotinha. 22 minutos. 17 e 23. 9 km. É. 9 km? Não, 8 km. Menos de 9 km. Disponibilizar, tá? O código de inscrição, tá? O código de inscrição. Né? Pelo aplicativo Log. Se você quiser se inscrever no aplicativo. Você que ainda não faz parte do aplicativo. Vou liberar o código aí, tá? O código que eles geram pra mim. Se você quiser escrever no meu código, beleza. Valeu? Tamo...